Bloque do Palinho Ontem a Federação Paraibana de Futebol divulgou um manifesto combatendo as campanhas contra o racismo O dia em que pararmos de nos preocupar com a consciência negra, amarela ou branca e nos preocuparmos com a consciência humana o racismo desaparece Horas depois, por conta da evidente repercussão negativa a postagem foi apagada A presidente da Federação Paraibana de Futebol é Michele Ramalho uma das musas de Marco Polo de Onero com tudo que engloba o cargo de musa do ex-presidente da CBF além de apoiadora de Jair Bolsonaro Trabalho e a muita, muita, muita transparência e moralidade nós estamos conseguindo tirar o futebol da lama e vamos conseguir e vamos tentar ajudar o nosso capitão para tirar toda essa política que o Brasil da lama aqui agora baão e vamos conseguir e vamos conseguir e vamos continuar atender o nosso capitão